Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre, que sim. Eu sou o Renato Tchalian, eu sou a Silvana Tchalian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Antes da gente debater, a gente discorrer sobre o assunto, aqueles dois convites de sempre. O primeiro, acabou de chegar, nunca viu ou já viu, assiste sempre a gente, mas não está inscrito ainda, se inscreve no canal, é super importante para a gente. Além de se inscrever, clica no sininho que tem do lado, para você ser notificado cada vez que chegar um vídeo novo nosso. Ajuda o nosso trabalho, por favor. Segundo convite que a gente vai fazer para você. Hoje, a gente vai debater aqui no carro, sobre se existe um tempo certo para você incorporar dentro da Umbanda. Te interessa esse assunto? Se te interessar, está feito o meu convite para pegar uma carona com a gente. Bora lá? Beijo, meu irmão. Eu e a senhora Tchalian, a gente recebe muito comentário, mesmo muito e-mail, de irmãos que, primeiro, minha gratidão por mandarem mensagens e confiarem na gente as suas dúvidas. Perguntem sempre para o seu dirigente, primeiro ele e depois a gente. Sobre perguntas ou comentários no seguinte sentido. Olha, eu fui na Umbanda há dois meses, mas ainda não incorporei. Risos. Olha, eu fui em duas giras na assistência, mas não incorporei. Ah, eu frequento a Umbanda há um ano, mas ainda não incorporei. O que está de errado comigo? A gente percebeu que é recorrente esse tipo de situação, de dúvida, ou de até aflição pessoal. Porque a gente também percebe nesses e-mails, pessoas que falam assim, eu penso em desistir por conta disso. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos lá. Primeiro de tudo, existe um tempo certo para incorporar? Su? Não. De jeito nenhum. Meu irmão, mediunidade de incorporação não é uma ciência exata. Não existe um tempo certo. Olha, vamos lá, você acabou, você não conhecia a Umbanda, você foi lá, você não sentiu absolutamente nada, mas te envolveu, você gostou da religião, se interessou por ela e resolveu entrar. Você vestiu branco, você entrou. Mas você não entrou, nesse caso que eu estou falando, com o desejo intenso de incorporação. Você entrou porque você quer trabalhar de branco, independente de se incorporar, se incorporar, você quer estar lá dentro, só. Você quer fazer parte da comunidade. E aí te colocam para desenvolver. Normal, é natural, é sequência do médio. Nessa hora, tem uma coisa que acontece, que é assim, acontece em 110% dos terreiros. Se eu estiver equivocado, você me corrige. É assim, você começou a desenvolver, aí sempre vem aquele que fala assim, ah, que legal, você está desenvolvendo, né? Pô, bacana. Cara, quando eu comecei a desenvolver, em duas sessões, eu fui lá e pá, incorporei. Vem outra. Não, porque, cara, quando eu vejo, eu sentia, porque vinha a irradiação, e já me, nossa, eu sentia muito forte, não sei o quê. E você ouve aquilo, e você fica pensando, cara, isso não acontece comigo. Pô. Onde que eu estou errando, né? Onde que eu estou errando? Não é possível. Sou eu que estou errando. Se fulano, um médium que eu gosto, se com ele aconteceu desse jeito, por que comigo não acontece? Se o ciclano chegou lá, duas sessões, pau, incorporou, e já chegou, e já deu aquele brado mega power, já, nossa, que coisa linda. E eu estou aqui, meu, estou aqui mais me sentindo mal de desenvolver, sei lá, de repente, os terreiros que desenvolvem com o médium rodando. Estou mais me sentindo mal, assim, com enjôo, do que qualquer outra coisa. Pô, o que está acontecendo comigo? Para você, especialmente, eu digo, não ouça esses comentários barra conselhos. Não se importe com que o outro fale. Não se importe. Eu vou citar um exemplo aqui. Não citarei nomes. A gente estava no nosso curso de sacerdócio, lá da Fuga ABC, no início dele, bem no início dele. E tem um momento que é chamado o Teu Caboclo e o Teu Preto Velho a se manifestar, para ver se ele dá permissão ou não de realizar um ritual. E aí a pessoa estava lá, não incorporava, estava no desenvolvimento ainda, não incorporava. E aí vem os médiums da casa tentando ajudar, dá um auxílio, né? Vamos, se entrega, pensa, se concentra, deixa, e a pessoa fez tudo certinho. Ao lado, chegou uma outra pessoa, na mesma situação também, não era médium de incorporação ainda. E aquela médium que estava auxiliando a primeira pessoa, foi auxiliar também a segunda e falou as mesmas coisas, olha, se entrega, não se preocupa, mantém sua calma, blá, blá, blá. A primeira que estava desenvolvendo, a primeira pessoa, falou assim, de boa, eu não incorporo, ela também não vai incorporar, é tranquilo. Nesse momento, a segunda pessoa, pá, incorpora. Então assim, você percebe como duas pessoas na mesma situação, uma, chegou o momento de incorporar, tranquilo, a outra, não. Hoje, essa outra pessoa já incorpora, é maravilhoso ver ela trabalhando, eu sou fã. Então assim, para você, está começando a dizer, não existe um tempo certo, para desenvolver a sua mediunidade. E por que eu estou frisando isso? E aí, eu vou pedir para a Su, vir aqui e falar comigo. Para evitar até que você erre. E você começa a pensar assim, meu Deus do céu, falaram que fulano incorporou em uma sessão, acabou de vestir o branco, já foi lá e incorporou. O outro mês e meio, estava incorporando. O outro três meses. Cara, estou aqui já há um ano desenvolvendo e não incorporo? Não. Eu estou fazendo coisa errada. Eu vou, e aí você começa a dar uma desandadinha, você começa a dar uma forçadinha aqui e ali. E aí complica. Eu tenho aqui, Su, acho que sem falar tempo, porque não importa. Mas como é que foi a tua experiência? Quando você chegou lá, vai desenvolver. Primeira sessão que você vai desenvolver. Eu até já falei em outros vídeos, como é que foi, tudo direitinho. Mas... o que me levou a umbanda, que eu falei, foi realmente aquele... o coração que começou a bater mais forte, assim, eu senti uma energia, né, bem diferente. Tanto é que quando eu vesti o branco, até falei pro Renato, putz, eu acho que eu vou incorporar rapidinho. Mas não foi assim, não. A primeira sessão, eu não senti nada de branco, né? Primeiro desenvolvimento. pelo contrário, eu senti até enjoo, eu fiquei bem ruim, eu não gostei, eu falei, vixe, eu não gosto de ficar rodando, ficar rodando vai passar mal toda vez. Não senti absolutamente nada. Pelo contrário, não vi hora que acabasse. Percebe? Eu até contei no outro vídeo que daí um outro rapaz começou também no terreiro e eu falei isso tudo pra ele. Não se preocupa, não, você não vai sentir nada, é normal, comigo foi assim, contei, né? E ele incorporou na primeira sessão de desenvolvimento. E ele ia na assistência, passava em consulta com todas as entidades e ele nunca manifestou nada. Inclusive, eu já tinha acambonado ele, ele nunca, nunca ninguém falou nada, né? Ele quis entrar... Quis, por que quis? E aí aconteceu isso, eu fiquei, eu lembro, e eu tinha, eu não lembro se eu já incorporava, não me lembro exatamente, mas eu fiquei assim de boca aberta, falei, meu, acabei de falar pra ele que não ia acontecer nada disso. Você vê como cada um é diferente, né? Não existe regra. Então, é assim, a gente tá falando de faculdades mediúnicas, tá? a gente tá falando de uma coisa que a gente não controla. O que que tá na nossa mão? O que que a gente controla? O estudo, a dedicação, o querer se melhorar, o buscar, realmente, é assim, ah não, eu quero, mas eu quero, um dia eu faço. não, é de fato, eu querer ver uma pessoa melhor, eu me entregar pra isso, eu saber que a todo momento tem quem esteja me acompanhando, me olhando, e verificando os meus atos, não pra julgar, mas pra saber que vai ter mais campo ou menos campo pra trabalhar durante o desenvolvimento. não se preocupa com o que acontece do lado, não pensa, mediunicamente falando, que a grama do vizinho é mais verde, não é, cada um tem exatamente aquilo que precisa ter nessa encarnação. a faculdade mediúnica, e isso entra num segundo assunto que eu quero falar com vocês, mas vou só dar uma pincelada agora, eu e a senhora Tia Lian, eu e a sua, a gente tá preparando um especial, tá bom, eu, a senhora Tia Lian e o bebê Tia Lian, ele tá brincando com o elefantinho aqui, estamos preparando um especial sobre faculdades mediúnicas. Então, a gente vai falar sobre diversos tipos de mediunidade, porque muitas vezes a gente conhece a incorporação, porque é a mais comum na Umbanda, mas não é a única faculdade mediúnica que existe, não é o único tipo de mediunidade, tem diversos, diversos, diversos tipos de mediunidade. Nos nossos estudos, a gente começou a descobrir até mediunidade que a gente nunca tinha ouvido falar, olha que coisa linda, e a gente vai trazer isso para vocês, óbvio. Então, assim, não se preocupa com o tempo, ah, acabei de entrar na Umbanda, tô há um mês, tô há três meses, tô há seis meses, tô há um ano, não importa, eu, Renato, já conheci médium que desenvolveu por cinco anos, cinco anos, tava lá, bonita, cinco anos rodando, nunca reclamou, nunca questionou, sempre falou, meu, tá na mão da espiritualidade, a hora que eles quiserem, tô dentro. É a hora que teve que ser, foi. Então, entenda, a sensibilidade mediúnica varia de pessoa para a pessoa, tá? Não se importe com isso, o que leva também a um outro assunto que é consequente desse. Não se importe também, tá, então aí, na mesma sessão, eu e o Pedrinho incorporamos juntos, o médium Renato e o médium Pedro incorporamos juntos. Dali duas sessões, o médium Pedro incorpora e fala, eu sou o caboclo XPTO, meu preto velho é tal e você tá lá ainda, meu, sentindo aquela irradiaçãozinha, eu, né, sentindo aquela irradiaçãozinha, meu Deus do céu, como é que ele já falou, como é que as entidades já passaram o nome para ele e para mim ninguém falou nada ainda? Onde que eu tô errando? Ai, meu Deus do céu. Também não se importe com isso. Isso é o menos importante de tudo naquele momento, ok? De novo, não foque na mediunidade do teu vizinho, foque na tua. Não leve isso como motivo de desânimo para a religião. Tenha certeza que ela tá te trabalhando como deve. Tenha certeza absoluta disso. Gente, a Umbanda é maravilhosa, a Umbanda é linda, a Umbanda é visceral, a Umbanda não vai te desamparar em hipótese nenhuma. 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 E a Umbanda te surpreende em pequenos gestos. Vou dar um exemplo de um testemunho ontem. Se eu puder falar o nome de quem me contou isso, a pessoa me avisa. A pessoa foi à sessão ontem, uma sessão de preto velho e baiano. Só que foi sem branco porque precisava enfim. E tava lá fora. E tava lá fora normal. Não é um médium que vai e passa mal, que dá xilique, nada disso. E de repente, na hora que canta pros pretos velhos chegarem, depois essa pessoa me contou. Ela falou, Renato, olha, veio de dentro, veio do coração, uma sensação tão gostosa que eu comecei a chorar. A chorar de emoção porque eu senti que tava ali do meu lado a minha entidade. Minha preta velha tava ali. Detalhe que essa pessoa ainda não sabe se é preto velho ou preta velha. Essa pessoa que ele tá falando sou eu. Aconteceu comigo isso ontem, gente, na sessão. Eu tava com o João Pedro no colo. Essa pessoa não podia ir de branco porque tinha que cuidar do bebê Tia Lia. É, não fui preparada jamais. E aí depois no carro a gente conversando ela falou, olha, Renato, foi um negócio tão, eu não tava esperando isso ela falou. E não tava mesmo, tava tranquila lá. De repente deu aquele negócio nela, é maravilhoso. Então a Umbanda sim vai te proporcionar esses momentos desde que você permita. Tá, então, o meu irmão que acabou de entrar na religião acabou de começar a desenvolver que pense em desistir porque não tá incorporando, não faça isso. A Umbanda é muito maior do que tudo isso. E você sim tá desenvolvendo, desenvolvendo como deve. Então, foco, força, fé. Acredita no que tá com você. Vai dar certo. Você vai incorporar. Não se preocupe. na hora ideal. Tem médiuns que não tem a faculdade mediúnica de incorporação. Tem outras. Isso é um outro caso que a gente vai discorrer no decorrer desse especial que a gente vai fazer. O fato é que todos somos médiuns. O fato é que todos somos médiuns. não desanime. Não se espere no teu vizinho e não se preocupe com nada além de você. Viva o teu momento. Viva a tua realidade. Tá, meu irmão? Era importante eu falar isso pra que você saiba que você é amparado, está amparado e será amparado pela espiritualidade a todo momento. tá? Não se preocupa. Tá bom? Irmão, dito isso, eu esqueci de falar alguma coisa? Não, acho que não. Não? dito isso, na descrição do vídeo vai ter os recados de sempre, o terreiro que a gente frequenta, a nossa página tá no Facebook, nosso Instagram, nosso e-mail, caso você queira mandar um e-mail pra gente com as suas dúvidas. Eu ainda tô enviando pra quem me mandar o e-mail o primeiro livro escrito sobre a Umbanda do Leal de Souza em PDF. Então pode marcar teu e-mail lá que eu mando pra você. tá? Tá tendo no PSOEAD um workshop de Exu. Assina lá, são 50 pontos inéditos de Exu com apostilado, enfim. E acompanha bastante o nosso trabalho também lá no PSOEAD, tá? No www.psu.edu. Tem muito curso legal entrando no ar. Auxilia a gente, a gente não tem a mesma estrutura do que os grandes players de mercado nesse sentido, mas a gente faz com muito carinho, com muito envolvimento com vocês. a gente prepara live, a gente prepara coisa ao vivo com vocês, a gente prepara eventos com vocês. Então é importante a gente ter esse envolvimento. Tá? É importante você aí saber que eu, a Senhora Tia Lian e os outros irmãos que gravamos conteúdo aqui pra internet somos só mais um na banda. Tá? Então, acima de nós vem a Umbanda e é pra isso que a gente tá aqui. Ou mais além, se quiser começar a colocar em postagem de Umbanda hashtag somando pela Umbanda, fica à vontade. A gente já começou essa campanha, vamos começar a multiplicar agora. Tá bom? Meu irmão, o assunto foi esse. Minha gratidão sem tamanho por você estar aqui até agora. Muito, muito, muito obrigado. Meu axé, o meu saravá, o melhor do mundo pra você sempre. Confia que não tem erro. Tchau, gente. Até a próxima carona. Um grande abraço e agora acabou a tua carona você vai ter que descer. Um abraço, meu irmão. Tchau.